Eu sei galera, se vocês aí se lembram da pecinha Disse a vocês que tava com essa caixinha aí Pra fazer a troca dela Peguei o soprador térmico, né? Com o colega meu, porque só dá pra tirar uma pecinha como essa daqui que eu troquei, ó Deixa eu pegar aqui Só dá pra trocar uma pecinha dessa daqui com o soprador térmico, né? Então eu consegui trocar, galera, a pecinha aí, ó Bem fácil, o colega meu foi no centro, comprou Então tá aí, a caixinha agora tá funcionando Tá pegando tudo, bem direitinho Não vou ligar porque eu tô sem o carregador dela Ela tá com... o carregador dela tá com um colega meu Vou entregar ele agora, botar ela pra carregar E fazer o teste aí pra ver se ficou boa a caixinha Mas é isso aí, galera, bem fácil de trocar Com o soprador térmico, qualquer pessoa troca Essas caixinhas aí queimam muito a saída de áudio dela Mas foi bem fácil de trocar aí Tá funcionando, pegando normalzinha E é isso aí, galera, valeu, fica com Deus E aí, galera, valeu, fica com Deus